Fala Irmandade do meu canal mais um dia e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês a localização da da ordem dos anciãs eu tô conversando com esse malucão aí ó bichão cabeçudo e tá aqui em cima logo lá dele tem outra ele também arrumou um de cada vez aqui essa a localização desses caras aí geralmente dentro da ordem dos anciãos geralmente é cada um dá uma localização de outro uma pista né aí você vai procurando se você foi em já foi peraí deixa eu só matar ele aqui dá uma facadinha final nele aqui pronto um já foi é cada um tá vendo cada um a lente da armadura e dá uma pista do próximo e também toda macedônia tem pistas dele tipo em a outra tá aqui em cima aqui ó a protetora ou não sacode nela também cada um tem tem cada um entrega uma pista né que vai liberando vai liberando um outro aí acaba ficando mais fácil de você achar a maior localização deles é essa aí ó caso você já tenha lc tem feito a primeira missão as duas primeiras missões já aparece algum já eu dou um sacode nela aqui também rapidinho tá com o são poderoso do lado peraí uma sequência rápida nela aqui pronto já foi essa galera aí é bom é bom porque eles dão eles estão dando um conjunto de armadura de caçador assassino a armadura que o dario está usando eu acho que não é essa não valeu mais uma pista ó peraí deu uma pista do essa aí ó essa a a canta a enganadora ela tem ela a cinta de assassino que o dario usa né ela tá aqui em cima aqui não chegar nela que dá um sacode nela que rapidinho rapidinho eu não sei se aparece antes de fazer as duas primeiras missões mas pra mim foi bem rápido porque eu fiz as primeiras missões apareceu um foi liberando o outro eu dava um pulo que ela tá ali na frente ali ó parei longe pra caramba chega nela que rapidinho por cima a parada é chegar já sentando um sarrafo se demorar muito junto a galera demora pra cacete já tá aqui já pertinho toma já era já era já foi vou pegar minha cinta aqui agora e no final que eu ver se eu coloco a cinta né ó mas é a roupa que o dario usa não é um chapeuzinho do subzero aí é uma localização dele é próximo mesmo da anterior aí você vai conseguir esse maluco aí caçar ele com você vai num ferreiro próximo ali onde eu tô na localização que tem um ferreiro aqui embaixo aqui é só você no ferreiro vai ter um cara pedindo pele de urso entrega a pele de urso a ele ele vai te dar a localização desse cara aí fica bem próximo zinho dele também e peraí deixa eu acertar ele daqui vou descer para dar um sacode nele já me viu descer lá para dar um sacode e tentar matar ele rápido bem que a população defendendo ele os amiguinhos dele todos os chapeuzinhos do subzero tem um mercenário vindo também igual da nossa agora vai demorar um pouquinho logo de uma vez agora que resolveu juntar todo mundo aqui para me empurrar peraí a gente tá fugindo foge não meu amigo volta aqui volta aqui que você vai obrigado mercenária matou ele muito obrigado eu vou dar um avassalamento zinho aqui rapidinho ela vai tô saco morreu não você mercenário é forte minha peraí deixa eu terminar aqui pronto te viu pronto saco já foi é isso aí ele vai dar a bota de assassino né e o próximo aqui é uma missão zinha também que tem de uma médica que você vai falar com um camarada aqui deixa aparecer aqui deixa sair dessa missão essa aí ó é uma médica que estava envenenando a galera aí você pede para tomar o remédio vai querer tomar o remédio que está com veneno né vacilona é uma historiezinha curta você faz uma missãozinha rápida ele mesmo ela já vai se revelar uma a fazer parte da ordem dos anciões é só esperar ela fazer a cara de malvada dela foi a ordem dos anciões as máscaras a ordem assustadora mas os personagens muito fraquinho é o bisófio deixa muito desejado esses personagens e são muito fraquinho mesmo um pesadelo os personagens são fraquinho seu boneco também fica muito forte no decorrer do tempo tá no mesmo nível que eu mas dá uma sentada porrada nela aqui rápido pronto galera pronto ficou faltando os dois últimos dois últimos na história no decorrer da história né é o amigo do camarada lá e e o outro vem com a pista depois desse não tentar gravar os dois últimos depois então é isso aí eu os que estão disponível antes do modo história tá aí aí deu a abraçadeira né mostrar ela aqui tentar mostrar ela aqui a lá o dois três quatro os dois últimos ali vai sair no modo história é rapidinho só rapidinho é só você seguiu o a macedônia aí fazendo algo as missões que eles vão ser liberado galera espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa aí valeu se inscreva e curta hein